E nesses jogos, tipo Among Us, né, que também tem vários, eles tiveram, qual que é o outro lá, que é a Olimpíada dos Faustão? Fall Guys. Fall Guys. Eu falava Olimpíada dos Faustão. Cara, você tem que ter 100 pessoas. Já teve, já caiu, como que tá isso? Não, então, o que acontece? É meio indie também, não? Não, meio não, totalmente. Totalmente. São indies, dois. E o Among Us, ele foi um jogo que, ele já foi muito popular no passado, nada como estourou, porque é por causa dos streamers da galera e tal, a coisa que tem que fazer. E o Among Us, eu acho que pro celular é de graça e pro PC é, tipo, baratão, tá ligado? Bem barato. Mesma coisa, o Fall Guys. O Fall Guys, ele teve um detalhe, que quando ele foi lançado, ele foi lançado na PlayStation Plus, que é o serviço da Sony. Então, todo mundo que tinha PlayStation Plus teve acesso ao jogo de graça. E, justamente, esses jogos, tipo assim, os jogos desconhecidos, que precisam de um montão de gente jogando, você simplesmente não pode lançar isso. Porque quem que vai jogar, se não te conhece? Então, o bagulho da PlayStation Plus foi... Ai, cadê? 10 reais. É 10 reais o Among Us, né? Eu acho que o celular é de graça, né? Vê quanto é que tá o Fall Guys, eu não sei. Acho que é de graça mesmo, o celular é de graça, se não me engano. Vê quanto é que tá o coelho. E é um jogo divertido, que a galera zoa e tal, não sei o quê. Também me encheu o saco. É um detetive. É, é legal, é divertido. O Fall Guys tá 37, tá um pouco mais caro. O Fall Guys, inclusive, que é essa empresa... Mas flopou o Fall Guys. Não, nada. É mesmo. A Epic do Fortnite comprou. Lançou, flopou, voltou. É, a Epic... Porque tem que lançar cenário novo, olhando a razão. Então, é que tá. É aquele negócio de jogo vivo. Ele precisa se atualizar o tempo todo. Mas a Epic comprou, a dona do Fortnite comprou esse estúdio. Então, o Fall Guys vai continuar. E agora já estão fazendo as parcerias e tal, tem as roupinhas, não sei o quê. Mas é maneiro pra caramba. O problema do Fall Guys aqui pro Brasil é os servidores. É muito lagado, tem muito problema técnico, tem que melhorar isso aí. Mas é um jogo muito divertido. O Fall Guys é muito legal. É muito bombástico, né? Do nada surge um jogo. E essas empresas indie, isso é um problema que elas lidam. Tipo, de do nada estourar. Porque eles não tem condição de... Gerenciar, né? De gerenciar. Mas, por exemplo, Among Us... Responder rápido. Among Us... Cara, os caras... O potencial que eles tinham pra faturar com o Among Us era gigante. E eles não conseguiram simplesmente. O ano que eles explodiram, assim, né? Claro que eles ganham muito dinheiro, claro. Mas, por exemplo, o jogo tem lá em micro transação, tem as roupinhas e tal. O povo... A galera só queria gastar dinheiro no jogo. Mas não tinha mais, entendeu? Porque os caras eram em estúdio pequeno e tal. Não tinham como fazer. Então, né? Eles perdem muita oportunidade. Porque essa hype passa, né? Eu senti muita falta de uma... De algum sistema de comunicação no jogo. É, tem. Eu era usar Discord, né? Pra você jogar com 10 amigos seus... É? Pô, uma delícia. Discord e tal. Mas se você não tem os seus amigos online e você quer jogar... Não tem um organizador ali, né? Não tem uma Gamers Club e tal. É digital. Você digita... Digita. Aí não dá. Você fala assim, ah, foi ele. Foi o Azuna. Não dá. Ah, eu vi ele ali, né? Aí você já tá morto. E obviamente, na hora da mentira ali, o jeito que você fala te entrega e tal. Então, tem que ter isso, né? Legal.